Assim morre outra vez meu coração Tá doendo muito? Sim, dói um pouco. O médico disse que é normal. As meninas ficaram muito contentes. Assim que se recuperar, eu vou trazer as três. Vai embora de novo? Claro que não. Promete? Prometo. Eu pensei muito, Benu, e não dá certo. Tá vendo? Eu não sou um bom homem pra você. Eu te faço chorar, te faço sofrer. E me sinto muito mal por isso. Você é uma mulher maravilhosa. Compreensiva, paciente, cheia de amor. Realmente, eu não te mereço. Se a gente continuar... Olha, a gente vai acabar fazendo... Tudo bem, vamos terminar. Benu, você merece alguém melhor do que eu. Por favor. Olha, quanto mais você se desculpa comigo, mais infeliz e pior eu fico. Eu também tenho meu orgulho. Vamos conversar, Xerazade. É? O que você também peut me matar? Ouro. Oh, por favor. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Oh. Oh, por favor. Eu vou arremessar. Se lembra que eu disse que tem umas ideias maravilhosas para as mansões de Vale Verde? Ficará encantado quando eu vir. São um pouco caras, mas tudo se resolve com alguns patrocinadores. Nem precisa se incomodar em mostrar, querida. Como? Por quê? Foi adiado? Tem algum problema? Não, não, problema nenhum. Mas chegamos a um acordo com outra empresa. O lançamento será em breve. Como disse, esse projeto, ele era meu. Eu sei, mas fiquei pensando... Sua empresa é muito nova e não conseguiriam fazer. Por que não, Sr. Erdal? Isso não é nada. Já executamos muitos projetos. Deixa eu explicar um pouco para ver se gosta. E se não gostar, tudo bem. Não, não, não. Não se incomode. Como vai você, Xerazade? Eu queria falar um instante com você, Xerazade. É possível? Se por acaso está aqui para defender seu filho e me convencer da inocência dele, perdeu seu tempo. Está enganada. Não vim para isso. Vim dizer que te admiro muito e que estou do seu lado em toda essa situação. Entre. Socorro! 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 Senta. Obrigada. Sei que não precisa da minha ajuda e nem do meu apoio. Você é uma mulher muito forte. Mas quero que saiba que estou do seu lado. Agradeço. Mas por que está do meu lado? Eu não... Eu não queria que isso acontecesse. Admiro sua atitude. Peço desculpas pelo meu comportamento até hoje, de coração. Nós nunca fomos muito próximas e a culpa foi toda minha. Você demonstrou ser uma pessoa muito madura. Eu, como toda mãe, só tinha medo que Onur se equivocasse. Viu só agora? Ah, sim. Que coisa. Você não era a mulher errada. Meu filho era o homem errado. Sei que isso parece estranho. Deve-se perguntar como uma mãe pode pensar isso do próprio filho. Eu também não queria pensar assim. Não sabe quanto isso me entristece. Eu não sei se o Onur mencionou isto para você. Não falamos muito disso. Só algumas coisas. Ah, não te contou então. Não entrou em detalhes. Tive vergonha de mim mesma quando vi você abandonar o Onur e recusar um sonho de vida para qualquer mulher. É sério. Eu não tive a coragem de fazer o que você fez, Sherazade. Eu sabia que meu marido tinha uma relação com outra mulher, mas fiquei calado o tempo todo. Suportei a vergonha. Pensando que ele voltaria a mais. Mas ele foi embora para sempre. Não apenas foi com ela, mas morreu na cama daquela mulher e deixou esta horrível reportagem sobre o que aconteceu. Isso, isso é muito vergonhoso. Agora me diga, alguém poderia entender você melhor? Sim. Não, mas morreu. Não, mas morreu. Não, mas morreu. Eu não tenho tempo. Eu nunca vejo. Eu não tive a vergonha. É um dia. E dá outro, por favor. Melek, eu acho que você não pôde atender. Não, é que eu não estava com o celular. Ou seja, você não quis. Pois é, eu não quis. E por que me ligou agora? Olha, Sr. Zaffer... Melek, vamos conversar, por favor. Venha, eu te espero. Nós dois sabemos o que vai acontecer se eu for aí. Eu não tenho medo disso. Mas eu tenho. Não tem que temer o amor, Melek. Por favor, venha. Senão eu vou até aí buscar você. Sr. Zaffer, por favor, essa relação é um erro. Vamos terminar antes que comece. Bom, como você quiser. Mas venha. Olhe nos meus olhos e diga que não gosta de mim. Prometo que me afastarei. Sr. Zaffer... Melek, eu não consigo viver sem você. Melek, fale comigo. Está acontecendo alguma coisa. O que foi? Tem muita gente na frente da minha casa. Por favor. Sr., para. Melek, o que aconteceu? Não sei. Tem muita gente na frente da minha casa. Depois eu te ligo. Com licença. Com licença. Irmã. 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 Fica calma, moça, por favor, calma. Espera. Fica calma, está tudo bem. Menon! Calma, por favor, fica calma, tudo vai ficar bem. Moça, fica calma. Por favor, fique calma. Eu, 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 eu. Vai ficar tudo bem. Não sabia que tinha sofrido tanto. Sinto muito. Nunca imaginei que meu filho faria com você o mesmo que meu marido fez comigo, Xerazade. Mas eu não quero mais entristecer você. Quem vera pudesse ter sido minha nora em outras circunstâncias. Gostaria que não tivesse passado por essa vergonha, Xerazade. Acredite. Eu acredito. E agradeço por ter vindo. Eu já vou. Fiz você perder muito tempo. Tudo bem. Se eu tivesse sido uma mulher forte e franca como você, minha vida teria sido muito diferente, Xerazade. Muito diferente. Quem me dera ter a sorte de voltar a viver desde o princípio. Pode ir à minha casa quando quiser. Será bem-vinda. Muito obrigada. Fala, Melec. Xerazade, aconteceu uma coisa horrível. O que aconteceu? Nosso apartamento pegou fogo e a Beno estava lá. O quê? Nós vamos superar isso, Honor. Você vai ver. E como faremos isso? Como? Fui ferido na minha dignidade. Fui humilhado na televisão diante do país inteiro. Por acaso não me ouviu? Eu disse que conversei com um jovem jornalista. Não é o primeiro incidente que aquela mulher provoca. O trabalho dela consiste em chantagear pessoas para conseguir dinheiro. Já sabemos disso. Que diferença faz? Se lembra do dono de uma lojinha de ferragens em Maltebi? Que depois construiu uma fundição no Rulasson-Messian? Hum. Sei. Ele se matou. Ele mesmo. E Ali era amante dele. Inferniçou a vida dele. O chantageou, dizendo que destruiria a família dele. Por isso ele se matou. E? É uma informação muito importante. Já sabemos que essa mulher é uma sem-vergonha. Isso não muda nada. Honor, pense um pouco, por favor. O que podemos fazer é processá-la. Se conseguirmos provar que ela faz isso com os outros, essa informação vai te ajudar a esclarecer o caso. Por acaso temos provas? Por acaso na hora de se matar, o homem escreveu que ela tinha feito isso e que por isso estava se matando? Vamos dizer o que no tribunal? Vamos nos basear em fofoca sobre essa mulher? Tá. Então ficamos de braços cruzados. Desculpa. Eu estou nervoso, Yasemin. Eu não quis te ofender. Não faz mal. Entendo que ainda esteja zangado. Mas por favor, acalme-se. Pense de cabeça fria. Me traz um pouco d'água, Fiat, Fis. Claro, seu amor. Alô, Meleque. O que? A Benu, o que? Como aconteceu? Ei, olha aqui, Bursin. Bursin. Ela tomou vacina? Uhum. E o que o médico disse? Que está crescendo saudável. Cadê minha irmãzinha? Bursin. Bursin, cadê minha irmãzinha? Que bom. Minha linda cresceu tanto. E continuará crescendo, Fusson. Um dia veremos o casamento das suas filhas. Mamãe, a gente cuidou da Bursin enquanto você não estava. Muito bem. Foi isso mesmo. A Bursu dava a comida e a Buki fazia ela dormir. E você o que fez? Ficou olhando? O Tio Gani tentou trocar a fralda da Bursin, mas não conseguiu. Ele ficou todo sujo. Que nojo. Ledo duro. Eu disse para não contar. Bursin! Bursin! Bom, eu já vou dormir. Filha, durma cedo e descanse. Boa noite. Boa noite, sogra. Obrigada. Meninas, não cansem mais sua mãe. Minhas filhas não me cansam. Minhas lindas filhas. Fale, pai. O que foi que o médico disse? Que ela vai ficar bem e não temos que nos preocupar. Vamos começar a radioterapia. Tá. E quem vai levar sua mulher? Você? Claro, pai. Por acaso, eu a mandaria sozinha? Está bem. E como está o outro bebê? Não vai responder? Ah, não sei. Como não sabe? Depois da cirurgia da Fosun, não voltei lá. Não foi lá, é? Não coloquei nenhum pé lá. E esse menino não é seu filho também, Aliquemal? Você pensou em fazer um filho, mas não pensou nas consequências? O que vai ser agora? Não tem pena daquela mulher? Que culpa tem aquela criança? Não tem pena. Amém. Ben, fiquei com tanto medo quando te vi lá. Graças a Deus está bem. O médico disse para você repousar esta noite. Não chora mais. Descansa, Beno, calma. Eu coloquei tudo a perder. Para com isso. Não fala essas coisas. Foi um acidente. Eu nem vi como aconteceu. Não me lembro de nada. Só que aí, de repente, eu vi o fogo. Já passou. Relaxa. Vai ver que amanhã vai ficar tudo bem. Não, Meleque, não vai ficar bem. Acabou tudo. Como? Chega, Beno. Ficou apenas 11 com a fumaça. Não há com o que se preocupar. O soro vai ajudar. Ela está bem? Vamos deixá-la em observação por precaução. Amanhã daremos alta. Mas... Mas o quê? Se houver algum problema, pode me falar. Não, problema nenhum. Eu não sei. Esse tipo de acidente acontece muito nesses casos. Se é que foi um acidente. Que tipo de casos? O nível de álcool no sangue dela estava bem elevado. É como... Não importa. Digamos que se salvou por pouco. Um momento, então... Então, a senhora acha que foi uma tentativa de suicídio? De suicídio? Só disse que ingeriu o álcool. Claro que foi um acidente. Beno? Vou ficar lá fora. Beno. O que aconteceu com você? Não vai olhar para mim? Já chegou. Chega. Eu não quero mais. Fique calma. A sua irmã está bem. Como quer que eu me acalme? Minha irmã quase morreu. Não pense em coisas ruins. Foi um acidente. Já passou. Por favor, não chore. Não aguento ver você chorar. Sim, estou no hospital. Vou ficar aqui. Claro que é importante, Goulistã. Beno continua correndo risco de vida. Não sei. Vou ficar o tempo que for necessário. Não me espere acordada. Tá. Boa noite. Por favor, Beno. Por favor, não faz isso. Não vai olhar para mim? É, tem razão. Eu te fiz muito mal. Olha, Beno, vamos pensar que a conversa que tivemos nunca aconteceu. Que nunca aconteceu? Não diz nada, por favor. Não. Tive medo que acontecesse alguma coisa com você. Querei. Beno. Eu não posso viver sem você. Entenda isso. Por favor, me perdoa. Esquece tudo aquilo que a gente conversou, por favor. Não vamos nos afastar. Querei. Chega. Já chega. Por favor, Beno. Me escuta. Eu te amo. Te amo. E percebi isso quando a Meleque me ligou. Eu não posso ficar sem você. Por favor. Diz que me perdoa. Nunca mais vamos nos separar. Eu prometo. Por favor, vai para sua casa. Eu já estou melhor, vai. Não, Meleque. Eu quero ficar. Mas eu não quero. O senhor está mentindo. Eu não quero. Disse que ela corre risco, mas ela está bem. Eu sei o que faço. Não vamos repetir as mesmas coisas. Você tem uma família te esperando. Uma esposa. Meleque, por favor. Não é o momento de falar da minha família. Estão te esperando. Meleque, por favor, escuta. Como ela está? Bem, bem. Que desastre. Só foi afetada um pouco pela fumaça. Querem estar com ela. Nossa, mas que susto. Eu fiquei com tanto medo. Eu pensei que minha irmã estivesse morta. Quando eu cheguei à casa, estava em chão. Calma, já passou. Não foi nada grave. Nós estamos aqui. Oh, ela dormiu. Ten cuidado. Daqui. Oh, minha irmã. Fosso, dá-lhe. Ali, que não? Shhh. Você precisa descansar. Eu estou aqui. Apaga a luz. Tá. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. O apartamento queimou todo, não é? E o que importa? São apenas coisas materiais. Você está salvo e o resto não importa. Eu sinto tanta vergonha. Para com isso. A culpa não foi sua. Foi um acidente que pode acontecer com qualquer um. Para. Pense em coisas boas. A minha vida está destruída. Não diga isso. Tudo vai se resolver. Como? Como vai resolver? Vamos resolver, Benu. Vamos consertar tudo. Vai vir. Benu? Senhor Honor? Benu, estávamos preocupados. Obrigada. Como você está? Eu estou melhor. O médico disse que eu vou ter alta amanhã. Obrigada por se incomodar e vir aqui. Poderia ter sido bem pior. Que bom que no final tudo ficou bem. Fico feliz. Isso, isso. Muito bem. Prontinho. Pronto, seu Keren. Obrigado. Obrigado. Você é incrível, Keren. De onde veio tudo isso? Isso não importa. São presentes para sua casa. Mas não está exagerando? Não, meu amor. É só o necessário. Mas não são um verdadeiro presente. Onde é que está a merda? Está. Ah, está vendo. O quê? Estou morrendo de curiosidade. Que bonita. Será que me prepara um expresso? Claro. Muito obrigada. Obrigada. Chegou o chá. Tomem. Já está tudo pronto aqui? Tudo graças ao Keren. Ele me fez uma surpresa. Não é possível, Sr. Keren. A gente estava achando que ia ficar sentando em colchonetes durante pelo menos um mês. Parece que você é um pouco exigente, Beno. Ah, não. Só está de brincadeira. Agora para com isso e olha só que maravilha. Olha. O que é isso? Uma máquina de café expresso. Eu preparando chá e vocês com uma cafeteira. Você tem muita sorte, Beno. O apartamento é muito bonito e você mora um andar acima da Sherazade. Muito bom. Estava desocupado desde que aquele homem louco se mudou. Estava destinado para Beno. Entra, Miriban. Parabéns. Está tudo pronto. Obrigada. Sherazade, o Sr. Burhan chegou. Ah, já vou. Já está prontinha. Essa pipa consegue chegar até as nuvens? Consegue e vai mais alto. Mas eu não sei como empinar uma pipa. Seu avô pode ensinar. Fazer isso. Vovô, você sabe empinar uma pipa? Claro que eu sei. E também sei fazer subir bem alto. Nós fazíamos pipas quando éramos crianças. Eu era bom nisso. Quando vai me ensinar a empinar uma pipa? Peça para tua mãe te levar na nossa casa. E leve a pipa também para que possamos empiná-la juntos, tá? Tá. Bem-vindo. Obrigada. Olha, mamãe. O vovô me deu uma pipa. Vamos empinar juntos. Quando vai me levar na casa dele? Filho, espera. Eles acabaram de chegar. Vamos sentar um pouco, né? Eu vou buscar o chá. Obrigado. Muito obrigado. Por tudo. Não tenho o que agradecer. E, ó, se não gostou da cor do sofá, a gente troca. Eu gostei. Gostei muito. A máquina está pronta. Uh, já é tarde. Eu tenho que ir para a empresa. Vou depois que terminar aqui. Não, meu amor. Não é necessário. Eu venho para cá assim que sair do escritório, tá bom? Tá. Nos vemos à noite. Até mais. Tchau. Obrigada. Vovó, o gênio do Aladim é muito engraçado, sabia? Você, meu gênio. O Khan está muito feliz agora que não estou trabalhando fora. Shalazade, sabe no que eu pensei o outro dia? Em que pensou? Pensei que poderíamos abrir uma empresa de arquitetura. Uma empresa? É, uma empresa de arquitetura, projetos e coisas assim. Você seria responsável. Talvez depois eu entre aos poucos no ramo da construção. E por que pensou numa coisa assim? Eu vou construir uma fábrica nova. A antiga está desmoronando. O terreno está pronto. Agora é só fazer o projeto. Daí pensei, minha nora é arquiteta. Não vou pedir para outra pessoa fazer o projeto. Além disso, tem outros negócios. Por que não entrar nesse ramo? E então, Laura, o que você acha? Não sei. Eu fiquei muito surpresa. Eu vou cuidar da abertura da firma. E você a administra. Projete instalações modernas que não sejam antiquadas como as das minhas empresas. Vamos chamá-la de Eviliaoglu Arquitetos. E o que você acha? O que está fazendo? Como assim? Vi como olhava a Xerazade. Olhava como? Com amor, esperança, paixão. Quer que eu continue? Mert, não fala besteira. O mesmo erro. Você está cometendo o mesmo erro. Dá esperanças para Benu, apesar de não estar apaixonado. Pobre garota. Não percebe o que está fazendo, Kerem. Como assim, Mert? Será que você não entende? Ela quase morreu por minha culpa. O que queria que eu fizesse? Incendiou a casa enquanto estava bêbada. Eu pedi desculpas e pretendo ficar com ela por um tempo. Vai ser pior. Tudo vai ser pior. Entrou num caminho sem volta. Ela vai ficar arrasada. Não. Ela vai se recuperar aos poucos. E eu vou me afastar com cuidado. Muito cuidado. Não acredita? Eu estou dizendo, eu vou me afastar, mas sem magoar. Kerem, não me engane e não se engane. Você não vai poder se afastar da Benu em pouco tempo. Por quê? Porque a Benu é a única ponte que liga você à Xerazade. Ela não trabalha mais na Biniap. E você sabe que não vai poder vê-la quando quiser. Você vai visitar a Benu no apartamento dela. Mas, na realidade, quer ver a Xerazade, não é mesmo? Só te interessa ficar perto da Xerazade e não da Benu. Já chega, Merti. Chega. O café da manhã está pronto. Vai sair? Porque é surpresa, Ferdivis. Vou trabalhar. É claro, fico feliz. Me prepara um chá. Que bom. Muito em breve, vamos começar o projeto do condomínio em Almaty. Ah, que bom. E quem vai cuidar do projeto? Vai ser a Benu. Hum, ótimo. E como está a Benu, melhor? Ela está bem, Yeltsin. Já se mudou para a casa nova. A partir de amanhã vai se encarregar do projeto e montará a equipe. Que bom, fico feliz. Já estávamos sentindo a falta da Benu. Mas vai continuar sentindo falta, Yeltsin. Por quê? Amanhã você vai para o mate. Hum. Na verdade, faz muito tempo que não viajo. Depois falamos dos detalhes. Muito bem, senhores. As informações sobre o projeto estão aí, na sua frente. Vamos repassar rapidamente. Trata-se de um projeto para 650 mansões. 100 edifícios totalizando 5.500 apartamentos. Temos uma área de 500 hectares para esse projeto. Sr. Onur, bem-vindo. Obrigado. Tem algum recado para mim? Tem uns e-mails. Eu deixei na sua pasta. Ótimo. O Keren está na sala dele? Não, ele está em reunião. Reunião do quê? Ele ia dar informações para a equipe sobre o projeto do condomínio Almaty. Ah, o projeto do condomínio Almaty. Isso. Por favor, leve isso para a minha sala. Claro. Teremos que fazer outra reunião assim que o Elsin voltar de viagem. Até lá, Benu vai estar conosco e vamos ter mais detalhes para trabalhar. Como vão, amigos? Oh, bem-vindo, Anur. Bem-vindo, senhor... Como vai, senhor Anur? Obrigado. Bom, de que projeto estão falando? Do projeto de condomínios de Almaty. Quer dizer que é o projeto Almaty. Entremos novamente em um grande negócio, Anur. Vai causar um grande impacto no nosso setor. A Biniap merece Elsin. Grandes sócios, grandes negócios. Muito bem, senhores. A reunião está encerrada. Vamos dar mais detalhes durante o dia. Muito obrigado a todos. Até logo. Até logo. Até logo. Por que eu não sei nada desse projeto, Kerem? Por acaso precisamos informar você de todos os projetos? Até hoje foi assim. Mas a partir de agora, não é mais. Kerem, o que aconteceu? Nada. A Biniap continua funcionando. É assim que vai ser agora? Uhum. É assim. E como vamos fazer? Sabe como vai me tratar? Formalmente. O quê? Não somos mais amigos, é isso? Não. Não. Tudo bem, Helikimau. Eu posso descer sozinha. Está fraca. Preciso cuidar de você. Ai, se meu telefone ficou em cima da mesa. Traz para mim, por favor. Vamos chegar muito cedo ali, Keremau. Vamos ter que ficar esperando. Não teremos que esperar. Aliás, se tiver tempo, quem sabe a gente fale com o médico antes dessa coisa. Radioterapia. Ah, tá. Radioterapia. Que Deus acompanhe a senhora. Dona Fusson, o seu telefone. Que tudo dê certo. Os da frente é que são para experimentar. Não usem os outros perfumes. Esse aqui é muito bom. Cheira. Não, não. Esse aqui é melhor. Ah, esse aqui é muito bom. Veja esse aqui, que tem em creme também. Ah, mas por que estão abrindo? Se não vão comprar, deixem os perfumes aí. Calma, a gente está ficando cheiroso. O quê? Agora chega. Se não vão comprar nada, é melhor deixar aí, tá legal? Me dá isso. Me dá aqui. Vamos, pegue. Para, me dá, me dá isso. Eu vou chamar a polícia. Ah, é? Você vai chamar a polícia? Tudo bem, eu vou chamar agora mesmo. Você não vai chamar ninguém. Eu quero ver, chama a polícia. Shhh. Aloche. Pega o que quiser, amigo. Eu só queria ficar cheiroso com a minha namorada e olha só o escândalo que essa mulher fez. Limpa o caixa também. Isso aqui é muito velho. Vim com os olhos. Cuide deles. Yance, eu ouvi saber se precisa de alguma coisa. Yance? Yance? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos ouvir rádio? Eu não estou com vontade de ouvir música. Tá, como quiser. Alô? Ali Kemal, é a Cevige? Sim. Você precisa vir para a loja da Yance ou agora. Uma coisa horrível aconteceu. Desculpe, não estou ouvindo. Entraram e roubaram a loja da Yance. Dois homens a ameaçaram com uma faca. Ah, sei. Você tem que ver. A polícia está aqui falando com ela. A Yance está muito mal. Venha. Tá bom, eu sei. Mas agora eu não estou disponível. Resolva como você disse. Depois eu ligo. Ali Kemal, a Yance precisa de você. Claro. Até logo. Ali Kemal? Ali Kemal? Alô? No telefone. Quem era? Ah, ligaram do depósito. Faltava produto numa das caixas. Nada importante. Depois eu resolvo. Eu não quero. Ah, bem-vinda. Boa noite, Fjerdivis. O Nur bebeu essa garrafa toda? Fjerdivis! Não bebe sempre. Só às vezes. O que te interessa? Oi, Yasemin. Oi, Onur. É a música da Xerasade. Você gosta? Se você gosta... Eu vim pra saber como está. O que acha? Nada bem. Sim, mas eu acho que você deveria... Sinto tanta falta da Xerasade, Yasemin. Tanta que eu não consigo explicar. Ela está sempre na minha mente. A imagem dela não se apaga dos meus olhos. Não vou mais te esquecer. Assim morre outra vez meu coração. Nessa estrada onde eu caminho só. E o céu que se abriu pra gente se amar. Fico assim e de repente se escondeu de nós. Onde a gente se perdeu, queria troca-chá. E me lembrar que eu só queria te amar. Fico assim e de repente se escondeu de nós.